Alô meu Brasil, poeta dos caminhoteiros por aqui, bendico essa linda canção a todo garoto que sonha aí em um dia ser chofé de caminhão. Bendico essa melodia, a altura garoto que vai pra pista, tira a foto desses artistas, artistas sem valor, o tal do caminhoneiro falou, a molecada que indica a foto, faz vídeo. A turma que com certeza sonha um dia botar pressão, ser chofé de caminhão, e após e após, nunca desista dos seus sonhos, quem viu essa caminhada, vai aparecer muitos hein, pra desanimar, dizer assim desiste, ou nunca vai chegar lá. Mas essas pessoas não escute, é pelo seu sonho lute, o sucesso começa debaixo, tá bom rapaz? É devagarzinho ali viu, juntando o seu dinheiro, pra tirar a primeira carteira, logo a carteira vem, o emprego também. Alguém aí já imaginou, se acerra o som do freio motor, já imaginando a porta de casa, caminhão com a carga amarrada, Tu olha e pensa assim, em conseguir, quantas horas ali no youtube hein, no vídeo de caminhão, quantas horas, quantos dias, indo pra BR, tirar as fotinhas, Tô ali no grupão do flogão hein, falando assim, será que eu vou chegar lá? Aí tu olha e fala bem assim, valeu a pena, valeu a pena acreditar né? A dificuldade com certeza, só engrandece a conquista viu, vários obstáculos, várias provas, pra fazer a gente desanimar no meio do caminho, Mas um dia essa dificuldade hein, vai virar a história, a rodinha dos bons amigos, os colegados e os chegados hein, Aí tu vai falar assim, tu lembra do passado, daquele Guaraná, Taupá, dos caminhões que nós lavávamos, nós passávamos pretinho, Cê lembra, quando o chofer deixava lá as entradas dentro do caminhão, cê tá doido, quanta emoção hein? Aí tu diz assim, valeu a pena, valeu a pena esperar né? Valeu a pena acreditar no sonho de criança, por isso eu digo, Jamais perca a esperança hein, vão dizer bem assim, o emprego tá difícil, vão dizer que o caminhão não dá dinheiro, Mas cada véi, é tudo passageiro, o dinheiro é um papel, o nosso Deus está no céu, a vida também é passageira, E se apegar as coisas do mundo, é a maior besteira, eu tô em busca do meu sonho, meu diploma, é a minha habilitação, E a mãe com orgulho vai dizer, meu filho, é motorista de caminhão, tá bom rapaz? Fazer por amor e não por dinheiro hein, a lágrima várias vezes, vai vir na madrugada, Mas nunca esqueça, que poeta sempre fala hein, toda realidade, acredite, Um dia foi sonhar, você tá doido, tamo junto!